Opa galera, tudo bom? Sejam bem-vindos ao Maniac Comics. E hoje galera, eu vou falar de H.P. Lovecraft. Pra quem não conhece, H.P. Lovecraft é um dos maiores autores de terror. Ele é muito famoso por criar o estilo Lovecraftiano ou terror cósmico. É um terror muito, muito legal. E hoje eu vou falar de três contos dele que tá aqui nesse livro. Um conto eu não li, infelizmente, porque eu tô fazendo muitas coisas aqui nos meus estudos e não deu tempo de terminar, de ler esse conto. Porém eu já li os dois contos aqui, são um pouquinho maiores, e o último conto eu ainda não li. Mas, esse aqui é a adaptação feita por Goetanabe. A minha voz tá meio ruim, por causa que eu tô gripado. Essa é a adaptação feita por Goetanabe, de O Cão de Caça, e mais outras histórias aqui. As outras histórias são... Deixa eu dar uma olhada aqui galera. As outras histórias são o templo... As outras histórias são o templo, o templo e a cidade sem nome. A cidade sem nome é um conto um pouquinho mais famoso, e o Cão de Caça também é um conto mais famoso. E essas duas histórias aqui, essas três, essas duas histórias aqui que eu vou estar falando, vai ser o templo e o Cão de Caça. O templo, ele vai contar uma história de um comandante de um submarino, um submarino da Alemanha nazista, um submarino da Alemanha nazista, que acabou de afundar um navio inimigo. E depois de afundar esse navio inimigo, o comandante, ele acaba tendo que mudar a rota por conta de alguns problemas que tem deles não encontrar outro navio inimigo pra eles afundarem, pra eles afundarem. E nisso, eles acabam encontrando um corpo de um homem misterioso que aparentemente tá morto. E quando eles encontram esse corpo, na mão desse homem, há uma estatueta bem pequena de um... de um... de um... de um... de um coisa grego ou romano bem estranha. E a história vai se desenrolando a partir disso. E as pessoas que estão em volta dessa estatueta vão ficando cada vez mais insanas. Vão ficando malucas por conta desse... Dessa coisa maluca. E dizem que aquele homem que tava morto era um carregador de almas, era um tipo de demônio. Alguma coisa do tipo. E assim vai se desenrolando a história. Eu peço perdão pelos barulhos no fundo, mas infelizmente... Não tenho muito recurso aqui. Eu vou dar uma pausa no vídeo e daqui a pouco eu volto. Voltei, galera! Então, o termo não é a história aqui. Esse homem, ele a... Esse homem, esse homem misterioso que tá no meio do nada, assim. Eles acabam encontrando... As pessoas acabam vendo ele, não sabem se é alucinação. E falam que ele é um tipo de carregador de mortos. Alguma coisa do tipo. E... Bem... Bem lá pro... E tipo, o próprio capitão, ele vai ficando... Ele vai vendo os seus tripulantes ficando loucos. E assim vai desenvolvendo a história. A história é bem embasada nessa coisa de insanidade, loucura. É bem embasada nisso. É muito legal essa história, todo o contexto dessa história, assim. A segunda história, que é o Cão de Caça. Que é a história principal que tá no livro. Ela vai contar a história de dois coveiros da era vitoriana. Na era vitoriana, tinha-se o costume. Não o costume mesmo. Havia ladrões de túmulos. Ladrões de túmulos que eles iam em certos lugares. E roubavam túmulos, túmulos na era da Rainha Vitória, lá em Londres. Eles roubavam túmulos, saqueavam os pertences do morto. E acontece que, nessa história, dois desses ladrões de túmulos, eles vão para um certo local da Irlanda, para saquear um túmulo específico. E eles são fascinados pelo Necronomicon. E eles descobrem que há algo místico no túmulo desta certa pessoa específica, desse irlandês. E eles vão lá para saquear esse túmulo. E quando eles vão saquear esse túmulo, eles encontram um colar misterioso, muito bizarro. E quando eles estão para fechar o túmulo, eles ouvem um uivo parecendo de um lobo ou de um cão. E eles... Só um personagem ouve esse uivo. E ele está ouvindo esse uivo, e ele não sabe, certamente, o que é esse uivo, o porquê desse uivo. E ele está ouvindo isso. Ele fica ouvindo isso a história inteira. Até que, um certo dia, ele encontra o seu amigo morto, retalhado, com a sua cara toda retalhada. E ele diz, a maldição... Tem uma maldição nesse... Tem uma maldição nesse colar. Tem uma maldição nesse objeto. E o cara não sabe o que ele faz. E, tipo, na cidade, eles estão dizendo que eles viram um monstro enorme, gigante. E o cara já está nesse lugar, já faz um tempo, ele está hospedado lá no local. Chega um bando de ladrões, eles roubam os pertences deles. E acabam achando esse colar. E nesse colar, os caras ficam fascinados por esse colar. Acham que vai valer muito vendendo. E, do nada, aparece esse lobo bizarro, o cão, o lobo, que é o cão de caça da história mesmo, que dá o título à história. E ele retalha... Retalha todo mundo que está nesse local, todos os ladrões desse local. Ele retalha. E quando ele retalha, a polícia não sabe o que aconteceu, não sabe o porquê daquilo. E, tipo, o cara, ele vê na rua, o cara lá que vai, vai ir para pegar as coisas dele, vai ir para ver o que aconteceu. Ele vê na rua um monstro, um cão, com asas, voando. Nossa, pai, chega mensagem para mim. que raiva. É um cão com asas voando, e ele não sabe o que é aquilo. E ele acha super estranho. e a história vai prolongando até isso. Eu achei muito foda isso aqui, é muito legal. É maravilhoso a narrativa disso aqui. E é uma narrativa muito legal. Tem muitas partes, como essa aqui, que são partes, é... partes mudas, que são muito legais, são impressionantes. Eu achei esse tipo de narrativa muito boa para o Lovecraft. É um tipo de narrativa que dá uma ênfase melhor para a história, e deixa a história muito legal. Vai estar o vídeo aí nos cards, o vídeo que eu fiz, dando uma review só sobre a edição, falando sobre a edição, e essa aqui é a resenha falando sobre o quadrinho em si. Então, essa aqui é a resenha falando sobre o quadrinho, e aquela lá é a review da edição. Então, os vídeos que vão ser resenhas, os vídeos, os vídeos que eu vou estar falando sobre o quadrinho, vão estar escrito resenha. E os vídeos que eu estou falando sobre, que eu estou falando sobre a edição, vai estar escrito é... é... review. Então, essa aqui vai ser resenha, galera. Mas, é muito impressionante toda a narrativa, é legal pra caramba, a capa é impressionante também, os desenhos do Goitanabe são muito legais, eu gostei de tudo, e as minhas impressões sobre isso aqui são muito positivas, tem alguns errinhos, como, tipo, a primeira narrativa da primeira história ser muito fraca, não ser aquele terror, não ser aquele terror tão impressionante, só ser um terror bem básico, mas, é muito legal a história. Bom, galera, é isso aí, vê se eu gostei, compartilha o vídeo, se você gostou dessa história, se você gostou disso aí, quer que eu traga mais mangás, quer que eu traga mais, é... mais conteúdo desse tipo, conteúdo de terror mesmo, que eu gosto muito de trazer, é... é só dizer aí nos comentários, por favor, dá sua opinião, suas coisas assim, por favor, compartilha o vídeo aí, por causa que eu quero uma... é... é... mais pessoas como vocês aí pro canal, eu quero mais pessoas como vocês aí pro canal, eu quero mais gente aí pra... é... vendo esse tipo de conteúdo, gostando mais desse tipo de conteúdo, porque ajuda bastante o canal também, deixa o like aí, tem muita gente esquecendo de dar o like, tipo, eu vejo o vídeo aí com 50 visualizações e 10 likes, então, deixa o like aí, ajuda demais o canal, muito obrigado, falou, valeu, fui! É isso aí!